Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em Psiconautas para continuar a nossa série, galera. Então, aqui a gente tem uns lugares para ir. Tá bom. Deixa eu ver. Cadê? Cadê o periquinho? Aí, ó. Ah... Interessante. Eu sou uma linda desculpa. E pegamos também a Parada das Flores para a gente poder entrar no cemitério, cara. Agora sim! Vamos sair aqui e agora a gente consegue ir para o cemitério, cara. Onde fica o cemitério? Já tá ali já, ó. Ok. Onde é que a gente tem que ir? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A gente tem um fogo aqui. Sim! Boa! Mano, espero que ninguém perceba todo esse fogo. Eu estou solto agora. Estou desculpa. Os caras estão... Os caras estão chorando, velho. Eu sou... Onde é que você está fazendo? O que você está fazendo no cemitério? Onde você está a gríving? Onde você está? Onde você está? Onde você está... Onde você está? Onde você está? Nós vamos pensar que sabemos, que sabemos, que sabemos, que sabemos, que sabemos, então nós não vamos. O que? Eu não deveria ir ao depósito? Vamos ao depósito. Depósito, levam os esforços. Olhe para os esforços, e radioactivos, e perpetuadores. Algumas dessas esforços estão envolvidos, eu acho. Você vai precisar de uma dessas. O que estamos falando? É fake. Isso vai te ajudar a encaixar com os outros assassinos. Assassins? Espere um segundo. Cuidado pelas cães. Não toda a suja está enriquecida. Eu estou na camisa de rua. Esse é o meu signo de descanso. Olá, caras de camisa de rua. Bem-vindo à camisa de rua. Eu tenho um telefone especial. Eu trabalho nos esforços. Desenvolvimento de descanso. Olá, trabalhador de esforços. Eu acho que eu conheci você na União. Vamos embora. E agora a gente tem que usar... Às vezes, eu trabalho... A Sniper. Eu estou preocupada. Estou preocupada que os outros assassinos vão me divertir. Estão tentando descanso. Você não desconhece. Estou preocupada com os assassinos. Aaaaaah... Está falsa! Estou preocupado se os outros assassinos não vão me fazer lucro. Ah, a gente tá com uma parada fake, velho. Eu estou encontrado no rádio, em torres de clock, e veja os meus assassinos. Ok, eu tô morrendo muito, mano. Não sei muito bem o que eu tenho que fazer. Ok, vamos lá. Eu não vou matar-nos sem paixão, velho. Pronto, malandro. Vamos ver o que tem aqui atrás. Ah, uma caixa. Boa, a gente já tinha pegado a parada da mala. E bonsai, malandro. Bonsai, bonsai. Vamos pegar aqui. A gente vai precisar do Club Weber. E vamos subir. Vamos ver o que é que tá rolando aqui em cima. Eita. Eita. Tá com uma bomba. Tchabia. Tchabia. Vai, por favor. Tcha de lembra do alicópolis. Hey, você mesmo está no helicóptero? Eu tenho um... Não, eles não importam. Eu sou um helicóptero, piloto. Eu gosto de voar helicópteros. Nós estamos procurando o homem de milho. Nós não sabemos onde ele está. Helicópteros podem ir para cima e para baixo. Mano, esses caras são burros. Ei, espera. O que é isso? Eu acredito que é ele. O homem de milho. Helicópteros também movem de lado, mas não tão rápido como avanços. Ele está em uma ilha separada. O que é aquele som? Ah, o telefone. Olá? Quem é o homem de milho? Boyd, é você? Eu acho que eu encontrei o homem de milho. Eu não tenho ideia do que você está falando. Quem é isso? Ok, de agora, seu nome não é Boyd. É Royd. Porque você tem uma grande dor no meu cabelo. Se você ver o homem de milho, desce meu coquetes, saia de fora. Ai meu Deus. Ok, então acho que a gente consegue agora passar pelas linhas telefônicas. Então, a gente vai precisar aqui do rifle para passar. Agora ninguém morre. E, porra, o chão pra fazer um objeto? Cara, é o cara de assassinar? Os cara consegue ser ninja no rolê. Só funciona como assassinar? Vamos aqui para cá que a gente tem coisa para fazer, mano? Eu sou um técnico de gestão de descanso. Os cairos estão cheios de ratos. Mesmo que eu chego de excremento, eu mereço o seu respeito porque eu ofereço um serviço valioso. Essa caixa de caixa precisa de caixa de caixa de caixa. Sem água, essas plantas foram morrer. Tem um bagulho lá em cima ainda. Olha, tem uma parada lá em cima ainda. Deixa eu subir no carro. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Tem algum lugar aqui que eu consigo subir. Se eu não me engano, a gente subiu aqui, né? A gente não pegou. Ah, está para o outro lado. O malandro que mexe com o telefone está para o outro lado, cara. Vamos lá então, que a gente vai ter que ir até lá. K, que ia buscar ele. Escolar o lado. Depois, eu vou achar. Aqui há os manos que mexem com... Com ciclo. Teste. Teste. Telefone. Dois. Estou com Helo. Você ouve? Ah não, não posso te ouvir. Eu posso cair de telefone por cima. Que. Boa, vambora. E... Puf, chegamos. Vamos roler aqui. Ah... Eita! Ah, malandro. Tá explicado tudo, velho. O cara tá na Conspiration, velho. E a gente pegou a última... A última parada de projeção. Caraca, velho. Tô perplexo agora. Bora. Ok. Vamos voltar agora lá pro... A última mala, cara. A última mala pra gente poder... Dar a paradinha. Beleza, ficou feliz e vai embora. E agora a gente terminou todas, cara. E agora é... Eu trabalho nos sewers. Olá, sewers. Que é um plumber. Aqui, telefone. Agora vambora. Ok. Desquilo fotográfico, mano. Eita! Pera aí que a gente vai usar esse aqui. É, esse aqui e... Aqui, boa. O que é isso? E aí, boa. Ah, boa, 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 boa. Vem cá. Vem cá, vida. Vida. Boa. Agora a gente volta. Ok, galera. Já estamos de volta. E, pessoal, a gente vai parar por aqui e a gente vai continuar no próximo episódio, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. E aí